Balança comercial registra saldo positivo de quase 17 bilhões de dólares em 2015. Entre os produtos mais exportados estão o minério de ferro, o petróleo e a soja. Com o real valendo menos em relação ao dólar, os produtos brasileiros ficaram mais baratos e facilitaram a vida dos exportadores. De janeiro até a terceira semana de dezembro, as vendas para o exterior superaram as compras em mais de 16 bilhões e meio de dólares. O saldo positivo na balança comercial em relação ao mesmo período do ano passado é de quase 40%. Isso foi fruto fundamentalmente do realinhamento do câmbio, de uma retração acentuada das importações. Mas eu gostaria de deixar aqui claro alguns aspectos, vamos dizer, que nos permitem fazer uma leitura mais adequada do desempenho da balança comercial. O primeiro deles é que houve um aumento no volume físico exportado. O Brasil tem um aumento no chamado quântum de exportação de 9% no acumulado até novembro. Isso nos coloca numa posição melhor até do que a média mundial. A média mundial de aumento nos volumes de exportação é de 3%. A virada na balança comercial ocorreu mesmo com a queda no preço das commodities no mercado internacional. Matérias-primas básicas, como minério de ferro, tiveram desvalorização de quase 50% e a soja de cerca de 24%. Em compensação, produtos industrializados, como veículos, peças e aviões, tiveram boa aceitação no exterior. Os principais destinos das vendas nacionais em 2015 foram China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha. O resultado positivo na balança comercial neste ano também se deve ao trabalho diplomático feito pelo governo brasileiro. Acordos comerciais foram renovados ou firmados com países como, por exemplo, o México e a Colômbia. Além disso, normas e padrões para a produção e certificação de produtos estão sendo harmonizadas com os Estados Unidos. As normas técnicas se constituem hoje numa barreira ao comércio maior do que as tarifas. E aí nós fizemos pela primeira vez um acordo quadro de convergência regulatória e de harmonização de normas com os Estados Unidos. Esse acordo foi assinado em junho, está em plena execução e para dar exemplos concretos do que é que isso significa, o setor cerâmico brasileiro não estava tendo maior acesso ao mercado americano exatamente por conta de que o padrão de normas era diferente. Então, com a BNT, com o Inmetro e com o órgão equivalente nos Estados Unidos, nós fizemos um processo de harmonização que vai permitir que o Brasil amplie as exportações do setor cerâmico a curtíssimo prazo.